Olá, eu sou o Alexandre, o boletim de notícias do 5Wat, sindicato do comércio varejista de Taubaté e região. Com as principais notícias sobre os impactos do coronavírus no comércio local, começa agora. A abertura gradual dos estabelecimentos deve acontecer somente após o dia 10 de maio. Até lá, milhares de empresas permanecem com as portas fechadas. Um prejuízo de quase 50 milhões de reais por dia somente na região. O 5Wat faz um alerta sobre a concorrência injusta que vários setores do varejo vêm sofrendo. De acordo com a última prorrogação do decreto estadual, os estabelecimentos de comércio e de serviços considerados não essenciais continuarão sem atendimento presencial ao público até 10 de maio. No entanto, segundo o 5Wat, grande parte dos hiper e supermercados que estão abertos, além de vender alimentos, também vende roupas, eletrodomésticos, calçados, brinquedos e presentes. Eles vendem muitas mercadorias que outros não estão podendo trabalhar. Então, ele vende televisor, ele vende calçado, ele vende roupa e as lojas que só trabalham com esses produtos não estão podendo abrir. Então, na nossa opinião, a gente tem aí uma concorrência extremamente injusta. Temos aí a chegada do dia das mães e essas pessoas vão poder ter acesso a presentes, a comprar ali algum produto para a mãe, mas não vão poder ir naqueles estabelecimentos que eles estão acostumados, porque esses estão fechados. Então, precisamos, de alguma maneira, resolver esse problema e esses estabelecimentos que hoje estão fechados, terem alguma maneira de atingir aí o seu público. A Prefeitura de Campos do Jordão determinou, a partir desta quinta-feira, o uso obrigatório de máscaras na cidade. A medida é válida para os funcionários do comércio. O decreto também pede que os estabelecimentos exijam que os clientes também usem o acessório. Em Taubaté, a Prefeitura recomendou fortemente o uso das máscaras, além de outras ações como fornecer álcool em gel, supervisionar e organizar filas externas, mantendo-se a distância mínima de um metro e meio entre as pessoas. Algumas linhas de crédito foram anunciadas pelo governo para compor o capital de giro de pequenas e médias empresas. O economista do 5-Watt comenta sobre o momento certo de buscar esses recursos. Antes de sair de casa para buscar esse crédito, antes de fazer a solicitação, verifique o tamanho do crédito necessário baseado nas expectativas com relação aos meses de dificuldade do capital de giro, a taxa de juros dos bancos que você tem relacionamento ou que estão no mercado e principalmente o custo efetivo total, bem como a carência para este empréstimo. A entrevista completa você vê neste sábado, às 9 horas da manhã, no programa 5-Watt, pela TV Band Vale. Vamos ver agora o depoimento de alguns lojistas para saber como eles estão fazendo para minimizar as perdas durante esta crise. Sou a Amanda Aiello, da Marina Calçados. Estou passando aqui para deixar um recado para vocês, para falar que as nossas lojas físicas estão fechadas, mas o nosso e-commerce, Marina Calçados, está funcionando normalmente as entregas também. Sou a Catarina da Patrícia do Bona Capão. A gente está atendendo normalmente e também estamos com o Deliver. Esse boletim termina aqui. As informações estão sendo atualizadas constantemente em nosso site e também em nossas redes sociais. E lembrando que sábado, a partir das 9 horas da manhã, na TV Band Vale, tem um programa especial que vai falar mais sobre os impactos do coronavírus na nossa economia e no varejo local. A gente se vê. Até lá.